Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Keila do blogdesabafo.com e eu estou aqui para gravar um vídeo hoje sobre mini melícia. Bom, todo mundo sabe que eu sou mãe da Clara, a Clara tem 4 aninhos e eu decidi começar a comprar melicinha para ela e não mais comprar outras coisas. Eu comprei um tênis para ela, não deu muito certo, com uma semana que ela usou o tênis, já estava começando a descascar na frente e ia ficar feio. O tênis não era de uma marca ruim, o tênis era bom até, não era o melhor, mas era intermediário. Então eu vi que não valia a pena, eu paguei caro no tênis, na minha opinião foi caro, e a menina não usou nada e o tênis já estava ruim para ela. Então o que aconteceu? Eu decidi que não valia a pena mais comprar. Já que eu gosto tanto de melícia, que vocês sabem que eu vivo postando melícia aqui, já que eu gosto tanto de melícia e melícia é um sapato legal, por que não começar a comprar para ela? Eu compro para ela desses aqui, ó, esse aqui não é melícia, gente, é tipo uma imitação, né? Só que ela não gostou, isso aqui é muito duro, começou a machucar o pezinho dela e ela não usa mais, está novinha, ó, e ela não usa mais. Essas aqui, ó, vende na passarela, até que é boa, essa daqui é boa, até que ela está usando bastante, mas nada se compara a uma melícia. Gente, é legal quando você compra um sapato para o seu filho, que o seu filho fica feliz com o sapato que você comprou e ele só quer usar aquele. Então ela ganhou uma melícia da minha mãe, né, a gente tentou falar da melícia, a minha mãe falou assim, ah, vamos comprar uma melícia para a Clara. Então ela ganhou uma melícia para a minha mãe, mesmo a melícia nem servindo direito no pé dela, porque a gente foi comprar, só tinha um número a mais. Daí a gente falou, ah, vamos comprar e vamos guardar, porque estava na promoção, tipo, a melícia custava acho que 90 reais e estava por 39. Então a gente comprou. O que acontece? A menina não tirava essa melícia do pé, o cheiro da melícia é muito gostoso, eu percebi que é muito confortável, o material é muito bom. Nossa, a melícia dura, 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 dura demais, a criança vai usar, vai acabar com a melícia e a melícia ainda vai estar boa para outra criança. Principalmente se você tiver duas menininhas aí, é ótimo, né, assim, escadinha. Então eu percebi, assim, que super valeu a pena. E o que eu fiz? Decidi que a partir de agora eu só vou comprar a melícia para a minha filha. É claro que de vez em quando, se precisar, eu vou comprar um tênis, né, porque a menina precisa correr, precisa fazer as coisas, então, né, eu vou comprar um tênis, né, botinha, não sei. Mas, assim, eu não vou mais perder meu tempo comprando sandalinhas como essa ou alguns tipos de sandália daquelas que prende, porque a menina acabou com as sandálias em dois meses, assim, as sandálias já estavam tudo feias. Eram caras, eu paguei caras, caro numa sandália, esse que a Clara tem, de tirinha. Com uma semana que a Clara usava as cordinhas, assim, das tiras, a costurinha, sabe, que tem em cima, já começava meio que soltar, ficar feio, se tinha flor colada, a flor já saía. Então, assim, eu percebi que eu estava perdendo muito tempo comprando coisas para a Clara que não valia a pena. E quando eu comprei Melissa, nossa, a menina ficou maravilhada, a Melissa, ela não quer tirar do pé. Antes, quando a gente ia sair para escolher um sapato para a Clara, era terrível. Eu falava, Clara, coloca esse que é bonitinho, ah, eu não gosto. Coloca esse, eu não gosto. Aí eu colocava, ela ficava chorando, ficava com a cara feia o dia todo, porque teve que ir com aquele sapato. Então, com a Melissa não tem isso. Põe aquela Melissinha ali, nossa, ela vai correndo, colocar e não quer mais tirar do pé, quer dormir com o sapato. Ela acorda de manhã e vai procurar as Melissa para usar, porque ela tem duas Melissa que está com um número maior ainda no pé dela, assim, está folgada. Já é o número dela, mas está folgado. Então, mesmo assim, ela quer usar. Então, eu decidi que eu só vou comprar Melissa para minha filha. Bom, agora que eu já falei toda essa parte chata, vamos mostrar as Melissa, então. Gente, essa aqui está suja, porque a Clara estava usando, que foi a Melissa que minha mãe deu para ela. Ela usa o dia inteiro essa Melissa aqui. Ela usa dentro de casa, porque essa Melissa ainda está folgadinha no pé dela, é a Melissa de gatinho. Essa Melissa aqui, eu não sei onde está a caixa dela, não sei se já perdeu. O narizinho dele é um coraçãozinho, o nariz do gatinho é um coraçãozinho. E essa foi a primeira mini Melissa dela, essa Melissa estava carinha, uns R$70, não lembro. Acho que quando saiu, devia estar uns R$90, R$80, sei lá. E a gente comprou ela na promoção por R$39. Gente, se você não tem dinheiro para comprar Melissa, assim, vale a pena comprar Melissa para criança. Muito, 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 muito. Mas se você acha que está caro e você não tem o valor, espera as Melissa saírem em promoção. Quando está trocando a estação, as coisas assim, elas sempre vão estar em promoção. Agora mesmo elas estão todas com 50% de desconto. Então, vai valer muito a pena. E mesmo que você pague caro na Melissa, que você compra a Melissa, sei lá, de R$90 para uma criança, você vai ver que o seu filho vai gostar tanto. E a sua menina vai usar tanto, que você vai falar assim, nossa, valeu cada centavo, por ver a menina só querendo usar isso. Então, vale a pena a gente comprar Melissa infantil. Depois, eu comprei para ela na promoção. Tudo que eu comprei para a Clara foi na promoção. A mini Melissa campana. Essa aqui, a caixinha dela é assim. E essa menina Melissa aqui, ela tem, ela é tipo de glitter, assim, tem aquele cheiro maravilhoso. Essa é a vermelha, tinha a rosa, mas a vermelha ficou mais bonita no pé dela. E o interessante da Melissa, ela é feita para a própria criança colocar, para a autonomia da criança. Então, ela tem essas duas bolinhas aqui, ó. Já mostrei o segredo, né? Mas, ela tem essas duas bolinhas aqui, como que a criança tivesse que enfiar a bolinha, o fechinho, sabe? Mas não, ela é de velcro. Ó, é só colocar em cima. Então, a criança, ela põe Melissa sozinha. As melissias são todas que a criança coloca sozinha. Que é uma maravilha, porque antes tinha que ficar aquele ferrolinho, aquele fechinho, sei lá. E tinha que ficar achando os buraquinhos para colocar. A Melissa não, é só você colocar assim. Aí, toda Melissa vem com saquinho, né? Igual a Melissa de adulto. Então, esse saquinho, você pode guardar a Melissa dela, se ela for viajar, assim, tal. E você pode usar esse saquinho. Criança, como vai na creche, como vai na escolinha, você pode pôr peça íntima da criança aqui, né? Para levar para a escola, ou kit de escova, com a toalhinha e a pasta, para escovar o dente. Então, criança usa muito isso aqui, gente. Eu ainda não usei a da minha filha, porque eu tenho bastante sacolinha dessa. Mas, é muito interessante para criança, entendeu? Você já ganha uma sacolinha junto. Essa Melissa aqui, também, eu comprei ela. Mas eu não lembro se essa aqui estava na promoção. Mas eu acho que sim. Porque, se eu não me engano, ela era 89, e eu comprei por 70, 69, 90. Então, eu acho que sim. Essa caixinha é um luxo. Se você for dar um presente para alguém, ó. Mesmo sendo uma Melissa da promoção, você vai dar de presente. Nossa, a pessoa vai ficar muito contente, ó. Vem com o laço, você abre o laço. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Isso porque vocês não estão sentindo o cheiro da minha Melissa. E aí, foi essa Melissa aqui. Essa aqui, eu queria todas as cores para a Clara. Mas não adianta, né, gente? Eu sou pobre e tal. Né? Trabalho muito para ganhar um dinheirinho. Então, não adianta a gente... Olha o saquinho, que vem todas. Não adianta a gente querer fazer mais do que a gente pode. Então, a gente vai comprando as coisas aos poucos. É muito lindo, Melissa e tal. Mas também não vai correndo comprar só porque eu estou falando e tal, né? Não vamos incentivar ao consumismo, porque não adianta. Eu queria todas as cores dessa. Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria, né? Todas. Mas como eu não tenho, vamos ficar só com uma mesmo. Comprei a preta porque a Clara é muito porquinha. Então, para poder sujar, fazer o que quiser e eu não ter que ficar lavando o tempo todo, eu comprei a preta. Mostrei ela de pertinho mais uma vez. Tem a rosa, acho que tem a branca dessa. Sei que tem bastante cores dessa. Eu queria muito a rosa, mas é a vida. Cheiro maravilhoso. E olha, gente, aquilo que eu falei. Ó, tá vendo? Aí você pensa assim, nossa, criança, vai ficar 10 anos para colocar esse fechinho aqui. Não, não vai. Porque é velcro. Entendeu? Ó, é velcro. Então, a criança coloca sozinha. Isso aqui é só de mentira. E tá escrito Melissa. Não sei se dá para ver, mas tá escrito Melissa. E aí, aqui dentro também tá escrito Melissa, em dourado. E pensa se a minha filha não morre por causa disso aqui. Morre, minha filha. Morre por causa disso aqui. Então, eu fico muito feliz, assim. Tem me deixado muito feliz contra a Melissa. Não só eu tô feliz, como a minha filha tá feliz. Porque antes ela não queria usar os sapatos. Era uma briga. E agora a menina tá, né, quer usar tudo. Ela passava o dia todo descalço, com o pé no chão. E eu achava ruim ficar brigando com ela, porque ela ficava descalça. Ó, eu virei, ó. Agora o coraçãozinho tá pra frente e a carinha tá pra frente. Dá pra virar, porque... Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver. É parafusado. Não, isso aqui não cai. É parafusado. Então, é muito boa. Então, pessoal, assim, mudou muito. Porque eu tô feliz que minha filha tá feliz, né. Tá usando um sapato. E tá gostando muito. Depois tem essa Melissa aqui. Que eu comprei na promoção. Porque ela era, acho que, R$120, R$109. Era mais de R$100 essa Melissa aqui. Eu ia comprar ela na semana que lançou. Porque essa eu falei, custe o que custar. Essa vale a pena. E eu vou comprar essa botinha. Só que ela esgotou na mesma semana que ela saiu. Aí ela esgotou na mesma semana. E daí, quando ela voltou nas lojas, eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha comprado já outra bota pra Clara, outras coisas. E eu não tinha mais condição de comprar. Então, eu fiquei sem comprar há um tempão. E agora, quando tá trocando a coleção, que eu tava mais ou menos com dinheiro. Eu resolvi comprar. Só que ela ficou bem grande pra Clara. Ela é a R$25, que é o número que a Clara usa. Só que da Melissa, pra ficar boa no pé da Clara agora, tem que ser a R$23, R$24. Ou R$24, R$25 se tiver. Se eu não me engano, acho que só tem a R$23, R$24. E a R$25 mesmo, da Melissa, fica muito grande. Então, é a lilás, tem a preta, tem a azul claro, tem a rosa bebê. E tem a lilás. E eu queria também, lógico, as outras cores, mas... A lilás tá linda. Cheio de chiclete de Melissa, tá escrito Mini Melissa dentro dela. Aqui tem um N. Isso aqui é de enfeite, ó. É um botãozinho. Mas não precisa de enfeite, porque é bem larguinho aqui em cima. E tem esse rinocerontizinho aqui na frente. Olha que bonitinha amarelinha. Nessa caixinha aqui, também veio um porta-retrato. Pra colocar a foto da criança. Só que, aí meus filhos, não sei, eles, sei lá, fizeram alguma coisa com o porta-retrato. Veio os adesivos, os adesivos desses bichinhos que estão aqui na caixa. Aí você colava o adesivo no porta-retrato. E colocava a foto da criança. Mas meus filhos pegaram pra colar e eu não sei o que eles fizeram com o porta-retrato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo, nem cansativo. Porque não foi a minha intenção. A minha intenção foi dizer o quanto vale a pena comprar melissa. Também não quero induzir ao consumismo. Mas eu acho, assim, que a melissa vale a pena você gastar um pouco mais num sapatinho de qualidade. E que vai durar, às vezes, mais de um ano. Principalmente se você tiver mais de uma menininha. Se você tiver uma de quatro, uma de dois, entendeu? Assim, escadinha. Vale muito a pena. Compra sim. Você não vai se arrepender. Se você achar que tá muito caro, compra um número um pouquinho maior. Mesmo que fique folgadinha. Mas ela vai usar muito, muito mais tempo. Então é isso, meus amores. Dá um gostei nesse vídeo pra me ajudar aí, vai. Clica aí, meu, em gostei. Não custa nada. Tá me ajudando um pouquinho. Então clica em gostei. Se inscreve no canal pra estar sempre por dentro de uma lista de coisas novas. E coisas baratas, hein. No meu canal eu sempre dou um jeito de falar um pouco de economia. Então é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.